A CIDADE NO BRASIL MÚSICA 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 E na hora certa, o destino canta sem você pensar Falar, pedir, chamar, sonhar, gritar, sorrir, sentir, deixar acontecer Só pra poder dizer sem meditar Que eu gosto tanto de dor Meu mundo é do peito de você Eu gosto tanto de você Meu mundo é do peito de você Eu gosto tanto de você Meu mundo é do peito de você Eu gosto tanto de você Eu nunca vejo de você Eu ouço tanto de você Eu ouço tanto de você